Tchurururum, tchurururum, tchurururum Tenho um desejo Simples no meu coração Pois o que tens feito Não é mera emoção Te encontrar foi muito bom Te encontrar me deu razão Tua paz me faz feliz E eu canto em gratidão Te agradeço Eu te agradeço Jesus eu não mereço Mas o teu amor me alcançou Te agradeço Eu te agradeço Jesus eu reconheço Jesus eu reconheço Tu és a razão do meu viver Te agradeço Tu és oi 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 Pois o que tens feito Não é mera emoção Te encontrar foi muito bom Te encontrar me deu razão Tua paz me faz feliz E eu canto em gratidão Te agradeço Eu te agradeço Jesus eu não mereço Mas o teu amor me alcançou Te agradeço Eu te agradeço Jesus eu reconheço Tu és a razão do meu viver Te agradeço Eu te agradeço Jesus eu não mereço Mas o teu amor me alcançou Te agradeço Eu te agradeço Jesus eu reconheço Tu és a razão do meu viver Jesus eu reconheço Jesus eu reconheço Tu és a razão do meu viver Te agradeço Eu 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 te agradeço